Moradores do Alto da Boa Vista, na zona sul de Ribeirão, convivem com dois problemas há mais de nove meses. Um monte de galhos e lixo e, no mesmo lugar, um vazamento de água, na rua Doutor Romeu Pereira. Todos os moradores da rua já ligaram para o Daerp, mas ninguém foi lá até agora. Direto do Alto da Boa Vista, Samuel Santos mostra essa situação para a gente. Samuel, boa tarde. Oi, Pulse. Boa tarde a você e a todos que assistem ao Jornal da Clube. Geralmente, quando nós vamos aos locais, ou encontramos um tipo de problema ou outro. Mas aqui, na rua Romeu Pereira, são os dois. Acredite se quiser, Pulse. Tudo começa na altura do número 50, onde começa um vazamento de água limpa. Água limpinha escorrendo rua abaixo. A água acaba empoçando aqui, em frente a um terreno, ao lado do número 106, onde há um monte de galhos que tomam grande parte da rua e também da calçada. É um risco imenso de saúde pública também para os moradores. Vou conversar aqui com a Dayli, que trabalha aqui bem pertinho, e vai falar um pouco, vamos por partes. O vazamento de água começou quando? Boa tarde. Esse vazamento de água está aqui há muito tempo, há mais de um ano. É uma coisa bem antiga mesmo. Já foram comunicadas as autoridades e nada foi feito? Já foram comunicados e nada foi feito até o momento. E é uma revolta porque é muito desperdício, né? Muita água desce a rua. É muito desperdício. Eles pedem para você economizar, economizar, enquanto você economiza, em alguns lugares eles desperdiçam. Então, eu acho que esse é um pouco caso muito grande para a gente. Ok, muito obrigado, Dayli. Tem mais moradores aqui comigo. Qual o nome da senhora? Berenice. Berenice, sobre o lixo, há quanto tempo esse montão de galhos está aqui e ninguém faz a limpeza? Olha, já faz mais ou menos um ano ou mais. A gente já pediu várias vezes para tirar. E como vocês veem, com o vazamento de água aqui, vai empossando. Aí pode ter dengue aqui. Então, a gente vive pedindo, mas até agora nada foi feito. Há também o risco de segurança e de pegar fogo também. Exatamente. Pode pegar fogo, pode alguém passar até despercebido, jogar uma bituca de cigarro e o fogo se alastrar. Porque você vê, está jogando madeira, papelão. Então, já estão juntando muita coisa ali que não era para estar aqui. A gente pede para vir tirar, mas ninguém faz nada. Ok, obrigado, Berenice. Vou conversar também com a Marina, mais uma moradora revoltada aqui da região. Marina, a sensação, e não só aqui em vários bairros da cidade, é que vocês estão esquecidos, né? Realmente. Boa tarde. Nós estamos totalmente esquecidos pela prefeitura, pelos órgãos competentes. Já ligamos, quer dizer, há nove meses estamos ligando e ninguém toma profidência e fazem pouco caso. Quantas ligações você acha que vocês já fizeram nesse nove meses, né? Olha, eu acho que já foram umas oito, dez, porque tem outros vizinhos também que ligaram, porém eles estão em horário de trabalho. Acho que umas dez ou doze ligações. E quando vem as pessoas também verificar a água, a gente reclama e nada acontece. Ok, obrigado, Marina, pela sua participação no Jornal da Clube. Nós cobramos à prefeitura, mais uma vez, como sempre, tanto a coordenadoria de limpeza quanto o da ERP, disseram que enviarão equipes para verificar e então programar o serviço. Acho que não precisa verificar. Nós mostramos aqui, está aqui um monte de lixo, um monte de galhos e o vazamento. É só vir e consertar. Eu volto com você, Pus. Então, ouvimos aí a dona Darli, a dona Berenícia, a dona Marina, não só essas três moradoras que falaram com o Samuel ao vivo, todos os outros também moradores do Alto da Boa Vista e suas reclamações. Obrigado, Samuel.